Olá pessoal, eu sou o Spartan Unidark, muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, dá já um like aqui neste vídeo e não te esqueças, subscreve ao canal. Ora hoje o que é que temos aqui? FIFA, mais um joguinho de FIFA. Ora vamos lá ver. Ora nós temos aqui, este já vai ser um jogo calminho, nós temos 18 pontos, já subimos à 5ª Liga, faltando apenas 1 ponto, 3 jogos e 1 ponto para subir como campeões. Vamos ver se conseguimos, princípio sim, 3 jogos, somos capazes de conseguir nem que seja um empate. Esta Liga ficou muito bem, 6 jogos, 6 vitórias, tivemos ali uma derrota, mas não conta. Mas pronto, vamos lá ver como é que isto corre agora. Fazer aqui mais um joguinho, até ver se subimos já a divisão, em princípio é possível que sim. Ora, vamos lá. Vai nos calhar aqui um gamba coço, muita boca coço, coçainho. E parece que não temos ninguém. Paciência. Não temos ninguém para jogar, não. Não temos. Oi, oi. O que? O que? O que? Tem um nome assim muito estranho, rapaz. Abadetapachachachap. Não faço a mesma ideia. Tens uma boa equipa ou não? Tia, é todo alemães. É todo alemães. Eu não sabia, uma dica que me deram aí no dos vídeos do FIFA. Eu peço desculpa, não me lembro agora do nome. Estou-me sempre a queixar de entrosamento. É verdade, a minha equipa tem pouco entrosamento. Este gajo tem 100%. Porquê? Porque tem os jogadores todos de alemães. Estão todos alemães. E eu tenho que ver se consigo também pôr assim a minha. Ainda não sei nem como clica. Não faço a mínima ideia. Mas, ver se melhor aqui um bocadinho o entrosamento. Tem isso. Tem isso. Tem isso. O balde é o seu e ele tem certeza que ele está protegendo. Oh, oh, oh. Ui, cara, quase que vinha para nós. Ainda veio? Vai, 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 Príncipe. Oi, Botinque. Oh, que graças. Oh, ela está a dar não sei das quantas. Acabou lá. Ah, quieto. Quieto. As fazendas lá, ninguém. Estás a centrar por aqui. Oh, Toninho. Agora no contra-ataque vais levar. É isso. É isso, moleque. Eles fiquem lá. Vai para casa, fiquem lá. Vai, vai. Não tenho... Ah, estava pequenininho na lateral. Sabia que ia ser a FIFA, então. Tiraram alguns jogadores. Vai, já foi, já foi, Jomari. Bora. Vai para dentro. Vai dar. Já foi. Como é que é possível, Payet. Sinceramente, meu Deus. Ele jogava tão lindo e fácil nessa porcaria, pá. Jomari. Ganha, ganha, botei. Oh, olha, estão. Um, um, um. Bolas. Minha, 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 minha. Eles não sabem exatamente onde está a oposição e onde os seus companheiros estão para fazer esses passos rápidos. Boa passada. Bem, o bairro está estendido aqui, trabalhando o seu caminho. Estamos a falhar, estamos a falhar isto. Oh, mas não podemos! Ok, não podemos falhar isto. Isto que falha sofre. Oh, caralho. Oh, João Mário. Que é isso, João Mário? Boa! Corta! Oh, caralho. O que é falhar? Ai! Certo, Fabregas. Tente de atingir aqui e ele não fez isso. Ai, que é isto? Estão para a escraira, pai. Olha! Vamos lá concentrar. Temos a falhar muito. Obrigado, obrigado. Eis um querido. Oi! Oi! Está quieto. Está quieto, pá. Muito bem, Bate. Muito bem. Mostra ai como é este jogo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O que é isto? 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 Muito bem. Muito bem. O que é isto? Este meu amigo é a bola. Obrigado. Obrigado. O que é isto? O que é isto? O pote do cotidiano. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Olha-me estas jogadas. Já estou a desenhar na minha cabeça. Já está. Agora... Mal desenhado. Mal desenhado. Eu nunca tive muito bom desenho. Boa, boa, boa. Vai, vai, Boiteng. Boiteng. Caraca, estúpido. Quem mandou chutar daí? O que é isso? Então dá-me assim a bola? Eu agradeço, não é? Não digo que não. Podes me dar a vontade sem que fizeres a bola. Ai, que sorte. Era uma cuequinha, uma cuequinha e calma-nos-te a bola. É, valente. Só queres afintar, miúda? Assim não vais ao lado nenhum, pô. Só queres afintar. Oh. Oh, que mal passo. Vai recuperar, vai. Ai, que toninho que tu és. Obrigado. Boa, boa, boa. Boa. Beleza. Boa, boa. Tentar, ir para te ensinar a jogar, pô. Olha. Olha, olha o ganho. Olha o ganho. Olha o ganho. Você não sabe ensinar. Vamos, pronto. Vamos, pôe. Pôe, 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 pôe. Pôe, pôe, pôe. Pô, pô... Pum, palampamento! Decolo. Muito bem, Alva, muito bem, que não é o que eu tenho que ver este? Não vale? Então, isso não vale, tal que lhe has o teu, desgraças. Mas porquê tu só queres correr? O jogo, o futebol, eu vou te explicar, futebol, é um jogo de passos, ó, é um jogo de passos, não tens, a bola não tem que correr, tu é que tens, ah, graças. Tens que simplesmente passar a bola. Ah, obrigado, estás a ver, passas para aqui, depois podes dar eventualmente para o meio, depois o voce vai-te desmarcar, estás a ver? E ela, e ela are youuuhuu Уuuuuh Uma coatonda, o quarto, o quarto, Warren, o quarto, tudo baixado aqui com uma mão cheia rapaz. Uma oportunidade agora! Boa hora do jogador! O que é que se passa? O que é que se passa? 3 minutos do jogador e do 4º oficial. Essa é a decisão. Com relação ao tempo adiante. Bom trabalho do jogador. Também não fiz mais nada não. Um gol ali. Ok. Vamos! Ribery, Ribery, onde vai Rui? Agora, três gols, dez remates. Eu tenho que estar cansado. Está bem, eu já tive. Você não tem que ficar na primeira parte, você precisa descansar o homem. Vou ensinar aqui como é que se faz. Fiz assim, chute uma grande calma, voltas para trás, das no coche, depois na linha, podes pôr. Chutes ao segundo coche e bota em tu. Ah, guarda-redes, muito bem. É muito lindo. Não fiz nada, não foi nada. Ah, nem tuquei chorar, nem tuquei. Não fiz nada, não fiz nada. Não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada. Não fiz nada, não fiz nada. Quanto rápido ele reagiu. Jorginho! Jorginho, vamos embora, vamos embora. Atacando bem aqui. Atação. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Caraca, ia ficando com a bola. O que é agora? O que é agora? É minha. Ah, ah, ah. 3-0, esse rapaz vai levar mais uns glitches, o que é que eu disse? Aqui, assim, para o Boatink. Não, não, não. Ai, caralho, espalho. É um bom desafio. Frank Ribery, vai voltar para o outro lado. Ele, 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 ele. Isso é como eles gostam de jogar o parque. Aqui. Ah, menino. Se nem dá espeica, pai. Se nem dá espeica. Vamos lá. Ui, está desmalizando agora. Aqui. Vamos embora, vamos embora, pai. Ah, que se lhe passou a saber, pai. Muito bem, entendido. Tem que fazer uma sugestão. Acho que era 59. 59 ainda dá para fazer este gol. Ui, ui, o que é que estás a fazer, Roça? O que estás a fazer, Roça? Ah, vai-se, 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 vai-se. Isso é nossa, não é? Não é? Não é? Mas foi quando? Foi quando? Uh. Minimin, clasp. Uh. 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 O que é que é possível, pai? Como é que é possível falhar assim? Esse é o outro. É ninho. Onde tem uma pestaça? Ah. 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 Oh. O quê? Ahahahah. Todo Inho. Eu desligou-se. Desligou-se de certeza. Quase de certeza. Pover alba 4.3 Ele manda um bailinho Muito bem É bom, é bom assim Vídeos curtinhos e tal Ora, mais um título, muito bem Isso é o que interessa ali, vê, 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 vitória muito lindo, nem precisámos dos dois jogos restantes, ganhamos aqui mais um titulozito, 6 mil moedas que é sempre bom e temos 13 mil, nada mal nada mal nada mal mesmo, ok pronto pessoal, conseguimos aqui mais um titulozito da 6ª Liga, agora vamos subir para a 5ª Divisão já estou a ver aqui que são só 10 jogos para conseguir aqui subir novamente de divisão, temos agora 10 pontos para não descer 16 para subir de divisão e 19 pontos, era igual acho que a 6ª Liga era igual mas pronto, vamos tentar continuar aqui com as vitórias, estamos a jogar muito bem isto dos treinos está a dar bom resultado e pronto, temos que manter ali o nosso histórico da temporada melhorzito está ali 29 vitórias 6 empates e 17 derrotas vamos tentar não subir aqui as derrotas e subir muitas vitórias mas pronto espero que vocês vão gostar aqui da série do FIFA eu realmente estou a divertir também estou a jogar melhor, estou a ganhar mas pronto continuem a dar aí os vossos likes subscrevam o canal se ainda não fizeram e é isso, quanto a vocês beijos no próximo vídeo tchau tchau